Olá pessoal, meu nome é Divaldo e eu sou editor de vídeo da Estúdio Online. Hoje eu vou falar para vocês como sincronizar áudio e vídeo. Quando a gente vai usar um áudio diretamente captado pela câmera, não há necessidade de sincronização. Porém, se a gente usar um gravador externo, como este aqui, um zoom, que eu estou usando agora, são dois arquivos separados. Então a gente importa os dois arquivos, o que vem da câmera, que tem o vídeo e o áudio captado pelo microfone da câmera, e o outro arquivo captado pelo gravador digital. Esses dois arquivos precisam ser sincronizados então no momento da edição. E uma coisa que facilita muito isso é o uso da claquete. A claquete pode ser a claquete tradicional de cinema, que a gente já viu várias vezes, ou então simplesmente uma palma como essa. Gera um pico gráfico na track de áudio no Premiere. E esse pico gráfico a gente usa como se fosse uma agulha para alinhar os dois e assim sincronizar. E os dois que eu digo são os dois tracks de áudio. O áudio captado pela câmera, que vai junto com o vídeo, e o áudio captado pelo gravador externo. Dessa maneira você pode não só sincronizar para usar o áudio externo, que normalmente é de melhor qualidade, pelo fato de ser um gravador digital específico para isso, e por ter sido captado por um microfone de lapela, como este que eu estou usando agora. Mas você também tem a possibilidade de dosar um áudio e outro. Porque essa questão de qualidade do áudio, ela tem vários fatores. Um deles é o volume, e o outro deles é o ruído. Tem vários outros, mas esses dois basicamente são os mais importantes. Só que às vezes a gente tem um volume mais alto em um, só que com mais ruído. E o outro tem um volume mais baixo com menos ruído, ou o contrário. Então, a gente tendo esses dois tracks de áudio, a gente pode dosar os volumes de um em outro, e usar os dois com volumes diferentes para obter o melhor resultado. E às vezes acontece também do áudio captado diretamente pela câmera ser melhor do que o captado no lapela. É mais raro, mas pode acontecer. É interessante ter esses dois registros auditivos, para que a gente possa obter o melhor resultado. Agora eu estou aqui com o Premiere aberto, e eu já estou com os arquivos que eu vou utilizar, organizados aqui nessa pasta, nessa BIN. Eu vou começar, então, trazendo para a sequência que eu já criei, esse vídeo. Esse aqui é o vídeo em que foi captado o áudio direto da câmera, no caso, uma Camcorder Sony, e foi captado também o áudio por meio de um gravador digital Zoom, com microfone de lapela. Esse track aqui, o A1, é o track do áudio original da câmera. E eu vou importar agora esse arquivo aqui, para a track A2, que contém o arquivo gravado pelo gravador digital. Como o início das gravações não é exatamente igual, eu vou precisar sincronizar agora esses dois áudios. Por exemplo, se eu colocar agora para tocar, a gente escuta os dois áudios fora de sincronia. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou puxar isso aqui para cima, para ter mais espaço aqui. Vou apertar o Alt e usar a rodinha do mouse para aumentar o zoom vertical da track A1, que é o áudio da câmera. E a mesma coisa no A2, que é o áudio do Zoom, o gravador digital. Então, aqui eu já posso observar os picos da claquete. Eu tenho um aqui, da Sony. É um pico. Esse aqui provavelmente é a claquete. Para confirmar, eu coloco aqui a A2 no mudo, coloco a agulha aqui e toco. Essa foi a claquete daqui do gravador digital. E aqui são as claquetes do Zoom. Aqui é uma. Aqui é duas. E aqui é a terceira. Isso acontece porque a gente começou, nessa gravação, a gente começou a gravar com o zoom antes de começar a gravar com a câmera. ou a gente fez uma gravação contínua com o zoom e com a câmera a gente interrompeu. Então, as primeiras tentativas que não deram certo não estão aqui no vídeo, mas estão aqui no áudio do zoom. Só que eu sei que a que está valendo é essa terceira plaquete. A partir daqui é que valeu mesmo a gravação. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou cortar aqui com a ferramenta Selection. Eu já vou cortar aqui o início. Esse início todo do zoom, que eu sei que não vou utilizar. Trago ele para cá. Aqui, corto o início também antes da claquete do vídeo. Trago para cá. E agora, o que eu tenho que fazer para sincronizar é alinhar esses dois picos gráficos da claquete. Então, agora eu vou aumentar o zoom horizontal usando a rodinha do mouse. Aqui. Ou por aqui. Porque eu vejo claramente... Aqui eu posso ver claramente os picos da claquete. Aqui e aqui. Então, eu só tenho que alinhar os dois. Vou pegar o zoom, arrastar para cá. Agora que parece que já está alinhado. Então, vamos ver. Eu vou deixar mudo aqui, ó. O áudio original da câmera e escutar somente o áudio do zoom. Vamos ver se já está sincronizado. Gravando. Ed, me conta um pouco da história da Estúdio Online. Como surgiu a ideia de criar uma escola para preparar pessoas para o mercado de áudio visual. A Estúdio Online, ela nasceu em 2000. Parece que já está bem sincronizado. Mas, para garantir, eu vou dar um zoom máximo aqui. Aí, eu vejo que não está totalmente sincronizado. Então, eu posso pegar aqui a track do áudio e do zoom. Trazer um pouco mais para cá. Agora sim, está perfeitamente alinhado. Vamos ver de novo. Ed, me conta um pouco da história da Estúdio Online. Como surgiu a ideia de criar uma escola para preparar pessoas para o mercado de áudio visual. A Estúdio Online, ela nasceu em 2000. E é isso. Agora está perfeitamente sincronizado. E a gente pode ver que com o uso da claquete, que nesse caso aqui foi uma claquete simples, somente uma palma, com o uso da claquete, fica bem fácil sincronizar visualmente o áudio de duas ou mais fontes de áudio. Então, gente, essa é a sincronização manual de vídeo. No próximo vídeo dessa série, eu vou mostrar como fazer isso usando o software PluralWise. Não perca! Grande abraço! Então, gente, essa é a sincronização manual de vídeo. Então, gente, essa é a sincronização manual de vídeo. Então, gente, essa é a sincronização manual de vídeo. Então, gente, essa é a sincronização manual de vídeo. Então, gente, essa é a sincronização manual de vídeo. Então, gente, essa é a sincronização manual de vídeo.